Hoje eu não quero garra, eu quero o passo errado, eu quero que grita errando, tipo assim, você é um merda, eu quero que você fale, você é um merda também, mano. Ninguém aqui é bom, só os caras, nós é ruim, tá entendendo? Então eu não quero que ninguém faça nada mais, nada menos do que o horrível.